A esperança de encontrar com vida as cinco pessoas que iam a bordo do submersível Titã são cada vez mais reduzidas. Especialistas apontam que mesmo que se encontre o submarino nos próximos momentos, uma operação de resgate ainda demora algum tempo. As operações de resgate pelo submarino Titã, que tem cinco pessoas no interior, continuam. Contudo, o oxigênio disponível para manter vivo quem está a bordo parece já ter esgotado. Segundo os cálculos da Guarda Costeira dos Estados Unidos, o oxigênio apenas estaria disponível até às 12 horas desta quinta-feira, dia 22 de junho. As autoridades dos Estados Unidos e do Canadá continuam com as operações de resgate deste submersível, veículo que realizava uma missão de exploração aos destroços do navio Titanic. As buscas foram intensificadas depois de terem sido ouvido som subaquáticos na terça-feira e, novamente, na quarta-feira. A esperança em encontrar este submersível está agora num robô subaquático enviado pela França. Este aparelho apresenta dois braços manipuladores que poderiam permitir desobstruir o Titã ou até mesmo anexar um dispositivo que pudesse fazer flutuar a superfície. O Victor 6000, robô subaquático, tem também luzes fortes que permitem visualizar através da escuridão proporcionada pelas profundezas do oceano. Contudo, os socorristas apresentam ainda um problema, que é o fato de não saberem com precisão onde procurar o submersível. Segundo os especialistas, mesmo que as equipes de buscas consigam encontrar o posicionamento do Titã nesses próximos momentos, as operações de resgate ainda podem demorar algum tempo. Com o apoio desse robô subaquático, uma operação de resgate desse tipo levaria cerca de quatro horas. Seriam necessárias duas horas para que o aparelho fosse até a profundidade necessária e depois mais duas horas para voltar a flutuar. O resgate por estes cinco tripulantes apenas pode ser feito quando o submarino estiver mais próximo da superfície. O veículo, ao ser localizado para serem retirados os tripulantes, nunca pode ser na profundidade. Tem de ser içado à superfície para ser aberto. Ele receberia apoio de mergulhadores ou de robôs aquáticos. E aí E aí Tchau.